Como não podia deixar de ser, os esportes radicais não vão faltar aqui no Fator K. Hoje resolvemos falar com o pessoal do Street Surfing. Não é surf, não é snowboard, nem é skate. É uma mistura dos três. Trata-se de uma modalidade nova que surgiu nos Estados Unidos e chama-se Street Surfing. A prancha é a Wave. E faz isso com o uso desta prancha, que é a Wave. É uma prancha que tem dois decks, que são independentes, e tem duas rodas que giram 360 graus. Com esta prancha podes deslizar no alcatrão e andar aqui junto à praia ou em qualquer piso mais ou menos plano. Para ganharmos velocidade com a prancha, basta fazer movimentos curtos e rápidos. E esta roda traz o que vai fazer este movimento assim, como se fosse a barbatana de um peixe. Quando queremos subir pequenas rampas, fazemos movimentos mais amplos e por isso são também mais fortes. Mas basicamente a prancha funciona como a barbatana de um peixe. E é assim que nós conseguimos nunca pôr os pés no chão, ao contrário do skate, e andar a cena consecutivamente. O Street Surfing tem duas variantes. A do azer ou a mais radical, em que podemos ir para as halfpipes e fazer todas as manobras que são feitas no skate. Caso queiras praticar Street Surfing, podes participar no projeto Surf at School, falar na tua escola, com o teu professor, onde nós desenvolvemos e vamos lá fazer a divulgação. Por isso basta pedir então ao professor de educação física que nos contacte. Para além disso, também temos eventos, e podes consultar o nosso site, que é o www.streetsurfing.pt, onde estão lá todos os eventos que nós participamos ao longo do país. E o Street Surfing vai à tua escola. Pede ao teu professor de educação física para contactar o projeto Surf at School em www.streetsurfing.pt. E aí E aí E aí Obrigado.